Jorge Sampaoli até poderia ter optado por Marinho ou Lucas Venuto entre os titulares, mas resolveu apostar num autêntico menino da vila para enfrentar o Vasco, uma oportunidade que surpreendeu até mesmo o próprio Taylson. Ele sentiu, então eu estava treinando no outro campo, ele estava com o time titular do outro lado, eu estava treinando no outro campo, então o Délio acabou sentindo e ele acabou me chamando, não esperava. Então, eu fui saber mesmo que eu iria jogar de titular no sábado mesmo, no sábado na preeleição, quando eu vi o meu nome lá de titular, então eu fiquei feliz, fiquei surpreso, mas também eu estava preparado, como falei, então não me deixei abalar. Estreia que poderia ter acontecido antes, o problema é que o jogador demorou para renovar contrato com o clube e também por quase ter ido parar no Barcelona da Espanha. Foi um momento difícil esses últimos meses que eu passei, questão de resolver o contrato, mas graças a Deus deu tudo certo, o maior objetivo foi alcançado, que era acertar com o Santos, poder fazer a minha estreia, e graças a Deus aconteceu muito rápido, também não esperava isso. Em dois meses voltei, pude voltar a treinar com o elenco, com o grupo, então isso foi muito importante para mim. Mas com os treinos e jogos na base, Thailson recuperou a confiança de Jorge Sampaoli. O gol marcado no segundo tempo mostrou que a decisão do treinador foi acertada. Eu busquei, segui trabalhando firme e soube aproveitar, e muito feliz pela estreia, né? Foi uma estreia incrível, diferente, um sonho que acabou sendo realizado, então para mim isso aí é muito incrível. Para o menino da vila, que chegou no Santos aos 14 anos, vindo do Jardim Santo André, na periferia de São Paulo, marcar um gol no profissional foi um sonho realizado, para ele e para os amigos e familiares. Passou o filme da minha infância, com a minha família, foi uma infância sofrida, então eu sempre sonhei, falei para eles que eu iria ajudar eles da melhor forma, e acabou acontecendo muito rápido na minha estreia, então isso foi um sonho realizado para mim. E nesta quarta-feira, no Clássico contra o Palmeiras, Thailson garante que está pronto para ajudar o Peixe mais uma vez. Estou à disposição do São Paulo, se ele for me usar ou não, mas estou à disposição dele. E vai ser o seu titular, vai ser um momento incrível também. Vou pegar a Vila Belmira, espero lotada, com o apoio do torcedor, vai ser ótimo. Espero o torcedor comparecer lá, para a gente fazer uma grande festa, e sair com os três pontos, isso vai ser muito importante.